Olá meu povo Lentor Express, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso bate-canal. Eu sou Martina Murchakov e estou aqui para falar com você que veio até aqui para obter informações aqui da espiritualidade. Hoje nós vamos falar aqui através de três montinhos. O primeiro montinho está aqui sendo representado pela Pirita. Essa pedra maravilhosa aqui, que o povo cigano ama essa pedra porque diz que chama dinheiro, fartura, prosperidade. O segundo montinho será representado por esta pena verde. Eu sinto aqui a energia do mestre Larion nesta pena verde. E aqui nós temos a poção das comemorações, dos festejos. É das comemorações, ok? Então é isso, são três montinhos. Você fique à vontade para escolher qualquer um dos montinhos. Antes quero convidar vocês aí a se inscrever no canal, deixar seu like, seu joinha. Gratidão a todos que já chegam aí, ó, botando esse dedão aí no like. Realmente eu fico muito agradecida a esse ato de generosidade aí de todos vocês. Vamos tomar posse da luz divina, todos agora. Esse que é um dos momentos mais importantes aqui pra gente. É quando a gente para, respira fundo, fecha os olhinhos e toma posse da luz divina. Mentaliza, eu tomo posse da luz divina. Eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da luz divina. Fala, pode falar baixinho se não puder, fala alto. E também escreve, eu tomo posse da luz divina. A luz divina ela é capaz de exatar os nós da tua vida, tirar os pontos de trevas, fortalecer você, enfraquecer o inimigo. E quando a gente se sente preenchido pela luz divina, todos os nossos passos, eles são iluminados. E passos iluminados vão para os caminhos certos. Né, minha gente? Então, sempre tome posse da luz divina. Já acorde tomando posse da luz divina. Acorde tomando posse da luz divina. Aí você vai tomando posse da abundância, abundância infinita, abundância financeira. Vai tomando posse da cura e libertação da tua família. Você vai tomando posse de tudo que você precisa nesse exato momento. Mas com vontade, com tesão, com fé de que realmente é sua, já é seu. Na verdade, essas bênçãos já são suas. Vamos para o nosso mantra. Eu sou sortuda e o universo me surpreende. Eu sou sortuda e o universo me surpreende. Eu sou sortuda e o universo me surpreende. Três vezes. Isso três vezes aqui e agora, mas durante o dia centenas de vezes. Quem tiver japa-mala, faz 108 vezes. Você para naquela hora que você está quietinho, quietinho ali no seu cantinho. Já pega japa-mala e fica ali, continha por continha. Eu sou sortuda e o universo me surpreende. Isso você vai ver que vai fazer uma grande diferença aí na sua vida. No decorrer aí dos dias. A sorte realmente vai começar a lhe sorrir. O universo entende muita coisa. A gente é que não sabe. Então, a positividade tem que ser importante ser colocada. E não a negatividade. Porque o universo vai retribuir para a gente o que a gente emanar. Se a gente emana a positividade, ele vai retribuir coisas positivas para a gente. Se a gente estiver vibrando negativo, ele vai retribuir o negativo para a gente. Vamos para o outro mantra. Isso para quem quiser atrair a prosperidade. Eu sou imã da prosperidade. Eu sou imã do dinheiro. Eu sou imã da saúde. Três vezes aqui e agora. Mentalize, fale, escreva, escreva nos comentários. É muito importante para quem quer atrair a prosperidade aí para a tua vida. Então, bora que bora, meu povo lindo. E do gratidão, vamos, quem quiser, marcar sua consulta de cartas, consulta com mesa radiônica para fazer aquela limpeza aí. Se você acha que sua vida está travada energeticamente, aí você está muito cansada, exaurida, sabe? Acha que não tem energia para nada. Pode ter realmente algum tipo de miasma, larva astral, obsessor, ou até mesmo magia, alguma coisa. É bom fazer uma limpeza com mesa radiônica. Os contatos estão aí abaixo. Então, você entra aí no site e faz seu agendamento. Ok? Agora nós vamos começar a trabalhar. Quem escolheu aqui a pirita? Nós vamos ver o que é espiritualidade. É falar aqui com você. Eu quero saber gratidão e eu quero saber de onde você está me vendo, que cidade, estado, país, planeta. Pode me contar tudo. Não me esconda nada. Absolutamente nada. Nada, nada. Quem escolheu a pirita, vamos ver o que é espiritualidade que eu fale para você. O que é que você está precisando ouvir? Hoje aqui. O que é que mandaram você dizer? Já mandou eu dizer aqui. Falo. Olha, a espiritualidade falando o seguinte. Tem algo aí na sua vida que está chegando uma solução. E uma solução que quem está trazendo uma solução aí é a espiritualidade. Mas a espiritualidade não veio do nada. Nem veio através das tuas orações, propriamente dito. Veio de uma ajuda, de um auxílio de alguém que já partiu. Alguém que já foi morar com Deus. E viu aqui o peso que está na tua vida. Alguma coisa está muito pesada aí na tua vida. E vejo aqui que você se enforça para levar uma situação adiante. Ou se enforça adiante uma situação. Porque eu vejo que alguns aqui, até em condição humilhante. Esse ser de luz que já está morando com a espiritualidade. Com o Deus superior. Com o poderoso lá. Pediu intervenção para você aqui. Então, está vindo uma solução divina na tua vida. Para algo que você se sente impotente. Ou se sente fraco. Enfraquecido aqui. Mas que agora você vai conseguir a ajuda de outras pessoas. Aqui neste mundo. Nessa terceira dimensão. Que vão começar a te ajudar. A resolver essa situação. Porque a ajuda espiritual já está chegando na sua vida. Tá? Mas você vai conseguir pessoas, amigas, conhecidas e até mesmo desconhecidas aqui. Para lhe orientar. Para lhe ajudar a solucionar esta questão. Que para muitos aqui é até insolúvel. Né? Que não tem solução aqui. Porque tem pessoas aqui numa situação tão humilhante. Tão degradante. Que só sabe se submeter mais. Só sabe se humilhar mais. Mas a espiritualidade chega. Acabou. Agora é força. É. Você precisa se recuperar. E você vai se recuperar. Tá? Então, vai ter um peso saindo aí da tua vida. Saiba disso. Que esse peso já vai começar a sair aí da tua vida. Ok? Vamos ver mais o que a espiritualidade quer falar aí para você. Então, pode ser que alguns já estejam aí sentindo a presença de espíritos ancestrais. De alguns entes que já partiram. Até porque eles estão agindo aí no plano superior para ajudar você a resolver essa situação aí. Que vocês já não suportam mais. Mas que vocês já não veem como resolver. Né? Mas tem solução sim. A solução está chegando. Vamos ver o que a espiritualidade quer que eu fale aqui para você. Estou com baralho cigano. Quem quiser fazer o curso de baralho cigano. Eu vou deixar hoje um link especial aí. Pão desconto. De 20%. Ele de 247 fica para 197,60. E ainda vou dar de bônus. O curso do baralho da vovó cigana. Que é para você começar a trabalhar mesmo com baralho cigano. Você vai aprender a jogar, a ser cartomante. E eu vou lhe ensinar, inclusive, a fazer os atendimentos online. Tem canal do YouTube também. Me ensino no módulo 3. Eu tenho alunos com... Tem canais que tem mais de 300 mil inscritos no YouTube. Então, é só... Basta querer. Que a nossa vida a gente faz acontecer. Olha, tem uma justiça, como eu falei. Sendo feita aí na tua vida. Essa justiça é divina. Com absoluta certeza. Tem uma solução chegando. Realmente tem uma solução chegando aqui. Olha o sol aqui, tá? Tem uma solução chegando aqui na tua vida. Você pode crer no que eu estou te falando aqui. Aqui diz que... Uma pessoa muito... Tinhosa. Só usando esse termo aqui. Uma pessoa muito... Uma pessoa que não tem escrúpulos. Ela está nos seus caminhos. Infelizmente, ela cruzou seus caminhos. Ou está nos seus caminhos. Para algumas pessoas aqui, você até pariu essa pessoa. Ou foi parida por esta pessoa. Ou foi gerada por esta pessoa. Ou até mesmo... Vamos dizer assim... Foi constituída por esta pessoa. Mas aqui a espiritualidade diz que esta pessoa, ela vai se afastar dos seus caminhos. Tá? Ela vai se afastar dos seus caminhos. Porque esta pessoa, desde há muito tempo... Por isso que eu falo que pode ser sangue do teu sangue. Até... Até... Há muito tempo essa pessoa tem machucado você emocionalmente. Essa pessoa, de alguma forma, parece que ela sentiu um prazer em machucar você emocionalmente. Ou sentia um prazer. Mas a espiritualidade mostra aqui, claramente, que esta pessoa... Ela vai se distanciar não só fisicamente, geograficamente, mas a mente dela vai embora. Ela não vai... Ela vai tirar você da mente. Sabe? Ela vai tirar você do foco. Porque parecia que ela tinha você na mente. Ela tinha um certo prazer em fazer você sofrer de alguma forma. E ela sai dos seus caminhos. Tá? Essa pessoa. Pode ser irmãos, irmã, irmã. Quem aqui? Ela sai dos seus caminhos. Tá? Ela vai pra bem longe. Ela vai pra longe de você. Vai pra muito longe de você. Então, eu vejo um alívio aqui pra você. A partir do momento que esta pessoa sai dos seus caminhos, eu vejo um fortalecimento aqui pra você. Você começa a se sentir forte. E você começa a se resgatar. Querer ser você de verdade. Porque parece que você nunca conseguiu ser você de verdade. Porque essa pessoa sempre impediu. Ou com suas palavras, ou até mesmo com ameaças, ou com o que quer que seja. Com agressões, agressões físicas, verbais. Aí, adapte aí. Mas, que pessoa? Que pessoa? Que pessoa? Essa pessoa aqui, ela vai pra longe. Ou ela vai trabalhar em outro lugar. Ou ela vai casar. Ou ela vai fazer... Tem alguma coisa aqui que vai acontecer na vida dela. Que ela vai pra muito longe de você. Tá? De alguma forma, não está mostrando aqui. Mas, pelo contexto aqui, parece que é a interferência aqui da própria espiritualidade. Tá? Mas, não saiu aqui essa confirmação. Pelo menos aqui nessas cartas. O que eu vejo aqui também é que... Você vai ter uma surpresa maravilhosa nos próximos dias. Nos próximos dias. Quem está querendo engravidar, você pode ser surpreendido aqui com a gravidez. Tá? E quem não pensa em engravidar, mas pensa assim, em ser voinha, voinho e tal. Você pode ser surpreendido aqui com a gravidez aqui de filhos. De filha. Ou então do filho engravidar alguém, tá? Eu vejo... Mas, assim, você vai se surpreender. Eu vejo uma felicidade incrível aqui pra muitos. Também eu vejo uma... Alegrias. Uma alegria. Essa criança vem pra trazer muita alegria. Pra algumas pessoas. Eu vejo também aqui... É muita sorte. É muita sorte. Sorte mesmo pra você em jogos, tá? Muita sorte em jogos. Sorte em... Vamos dizer assim... Não só em jogos, mas em... Nesses sorteios. Sorteios, né? Rifas, etc, etc. Vejo também. Aqui também fala, olha... Essa raposa aqui com uma... Com os pássaros. Eu vejo aqui uma pessoa que... Tão mentirosa. Nossa. Essa pessoa mente tanto. Só que agora você não cai mais nas mentiras dessa pessoa. Sabe? Você consegue enxergar todas as mentiras dessa pessoa. Vejo aqui. Você conseguindo enxergar tudo... Toda mentira que alguém fala aqui pra você. Sabe? Tem alguém tão dissimulado aqui. Mas ela tem um hábito de mentir. Parece que essa pessoa tem um hábito. Pelas pequenas coisas. Deve ter até síndrome de mito. Alguma coisa assim. Que ela tem o hábito de mentir. Mas só que... Antes... Você... Ela conseguia lhe enganar. Só que agora não. Ela não consegue mais te enganar. Nada. Você vai conseguir detectar... Todas as mentiras dessa pessoa. Aqui também eu vejo que... Muitos de vocês... Vão receber uma orientação da espiritualidade. Ou de alguém que representa a espiritualidade. Pra tomar banho. Banho de folhas. Tá? Ou para estar em algum centro ou igreja, templo religioso aqui. Pra fazer algum tipo de limpeza espiritual. Tá? Eu tô vendo aqui uma orientação. Que é pra você fazer alguma coisa. Aqui. A nível da espiritualidade. É pra... Pra limper... É como se fosse... Você tá precisando limpar a sua aura. Limpar a sua aura. Limpar a sua aura. Limpar a sua aura pra abrir seus caminhos totalmente aqui. Mas alguém é que vai... Você vai ouvir isso de alguém. E você vai internalizar. Tá? Então preste atenção. Fique atento aí. Porque pode ser que... Não seja falado diretamente pra você. Mas... É que você vai sentir. Não tá falando comigo. Eu tô precisando tomar esse banho de folha. Eu tô precisando ir em tal lugar. Eu tô precisando fazer tal limpeza. Porque aqui a sua aura tá precisando brilhar de novo. Tá? Que fala... Tá precisando realmente brilhar de novo. Viu? Então pode crer no que eu tô falando aqui. Tem... Tem... Tem caminhos novos aqui pra você. Especialmente depois da saída de uma pessoa muito... É muito tóxica da sua vida. E que não tava deixando você viver. Mas agora... Você vai ver. Você vai começar a ter a sua própria vida. A sua própria identidade. Gratidão. Vamos ver que a espiritualidade quer falar aqui com você. Olha, eu vejo que muitos aqui sofreram o pão que o diabo amassou. Tá? Realmente. Até as oportunidades que chegavam pra você. Chegavam pela metade. Ou chegavam e vocês não conseguiam pegar. Tudo era uma luta. Tudo era uma luta. Uma luta sem fim, né? Tudo era uma disputa. Ou a concorrência era grande. Ou uma dificuldade aumentada. Mas a espiritualidade fala assim. Agora chegou o momento de você ter êxito na tua vida. Né? Ter vitórias na tua vida. Então, você vai dar as costas para esta fase. Então, veja uma fase difícil. Na qual você vai estar dando as costas. Ou seja, a fase de dificuldades. Tá? Aqui é a carta da estrela. Mostrando que você tem novos caminhos e novo direcionamento. E é um direcionamento espiritual. É um direcionamento espiritual que você deve seguir aqui. Tá? Aqui é a carta da auto-sacerdotisa. Aqui na fase luz. Aqui na fase luz. Na posição luz. Mostrando que você deve buscar conhecimento espiritual. Tá? Muitos de vocês aqui estão na escuridão espiritual. Vocês devem buscar conhecimento espiritual. Pode ser que por isso vocês devem buscar auxílio em algum templo, centro, religião, alguma coisa. Porque aqui vocês estão na escuridão espiritual. Quem está desempregado aqui, eu vejo uma proposta para começar a trabalhar. Tá? Quem tem trabalho e estava desanimado, que eu vejo muito desânimo. Vocês vão ter mais ânimo para trabalhar. Inclusive para um negócio próprio, um negócio seu. Tá? Um negócio seu. Eu vejo você também animada a iniciar uma fase mais, vamos assim, onde você vai estar mais fortalecida emocionalmente na tua vida. Né? Por quê? E por que você vai estar mais fortalecida emocionalmente? Porque aqui vai sair, né? As batalhas, o que fazia você batalhar muito aí para conquistar ou para conseguir as coisas. Essa sua... Você sai dessa posição de sacrifício aqui. Né? As oportunidades que chegavam e você não pegava, não vai mais acontecer. Toda oportunidade agora que chegar, você vai conseguir pegar. Vai ser essa sua nova fase aí. Tá? Aqui a temperança mostra o seguinte. A sua cura depende totalmente aqui da espiritualidade. Tá? É total a espiritualidade. É uma condição sine qua non. Viu? Não é algo assim que... Se eu quiser eu me curo, se eu não quiser eu não me curo. Não, não. Depende da espiritualidade realmente. E fala aqui que... Aqui o rei de espadas mostra que muitos aqui estão precisando estudar. Estudar, aprimorar, lapidamente. Estão precisando passar por um nível a mais. Sabe? Estudar bastante. Por exemplo, se você largou seus estudos, estude. Volte a estudar. Se você já concluiu o seu estudo, estude. Estudo. Tente fazer uma especialização, um aprimoramento na sua área ou em outra área. Aqui está pedindo para você utilizar o potencial que você tem, que chama sua mente, sua inteligência. Tá? Aqui está dizendo que você é uma pessoa muito inteligente. E que a sua mente é que vai botar você num patamar superior. Um patamar acima. Um patamar de rei. Independentemente do seu gênero. Um patamar acima. Então, tem que estudar. É algo aqui através de estudo. Pode ser um outro curso. Ah, Martina. Eu quero fazer um outro curso. Então, vá. Mas é alguma coisa que você está precisando de aprendizado nessa vida. Você vê aqui que está junto da alta sacerdotisa. Está precisando de sabedoria. De aprendizado. Aí sim, você vai ver que essa sua nova fase de vida aí vai valer a pena. De fato. Aqui fala para você não ter pressa. O cavaleiro de espadas, nessa posição sombra, está pedindo para você ter calma. Não vá com tanta sede ao pote. Tá? Faça as coisas raciocinando, pensando. Você vê aqui que saiu até um rei de espada. O rei de espada, ele pensa. Ele não faz e depois se lamenta, não. Ele pensa para não se lamentar. Percebe? Então, aqui você pense bastante, planeje sua vida, mas tome atitude. É um cavaleiro. Toma atitude. E aqui o sete de copas pedindo para você fazer as escolhas certas na tua vida. Porque agora chegou o momento de você escolher, porque antes aqui, eu vejo que muitos aqui não estava nem tendo essa oportunidade de escolher. Era tanta labuta, era tanta privação, que você não tinha nem essa prerrogativa de escolha. E aqui a espiritualidade fala assim. Para você fazer a sua escolha certa, correta, não tenha pressa para fazer uma boa escolha agora na sua vida. Mas faça. Faça a sua escolha. Mas raciocinhe. Pense. Está pedindo para você pensar. Pensar bastante. Vamos ver o que nós temos no fundo aqui. No fundo eu tenho uma página de ouros. O página de ouros aqui mostra que, nesta situação aqui, mostra que muitos de vocês aqui têm um perfil. E que vocês devem evitar este perfil. Qual é o perfil? Eu planejo, mas eu não coloco em prática. Tá? E vocês têm que fugir disso. Vocês têm que, ó, agir neste perfil aqui. Eu planejo e coloco em prática. Então, lembre que este perfil aqui de que eu planejo e não coloco em prática, está ligado aqui à sua velha vida. Sua antiga vida, sua nova vida, sua nova vida é uma vida de vitórias. Planejo, penso, raciocino, me instruo, coloco em prática. Ok? Prontinho. Vamos agora só pegar o último baralho. Pra ver o que é que a mulher quer falar aqui pra alguns de vocês. Vamos aqui, gratidão. Gratidão um pouco de boa. Vamos aqui, gratidão. Gratidão. Gratidão um pouco de boa. Aqui, já no fundo do maço aqui, já nós temos aqui uma mudança, né? Uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de rotina, uma mudança de comportamento aqui pra você. Aqui fala o seguinte, se você tentar, se você ousar, se você insistir em fazer acordos, negócios com pessoas do seu passado, tá? Principalmente que, pô, mulher, ou que tiver uma alma feminina, ou te levar no papo. Sabe aquelas pessoas que tem aquela, aquela conversa fiada que te leva no papo? Eu lhe digo, você vai ter dificuldades, você vai ter problemas no seu caminhar. E você vai ter muita tristeza, tá? E esse acordo, negócio, pode ser também algum tipo de união amorosa. Pode ser acordo, pode ser negócio, pode ser aceitação de uma concordância. Um dizer não é uma concordância, tá gente? Um não dizer não, né? É uma concordância. Então, muito cuidado aqui. Então, se você faz algum tipo de aceitação, de acordo ou de união com esta pessoa, que pode ter uma energia feminina, né? Não necessariamente mulher não, é aquela pessoa que tem, que tem, tem uma lábia, tem, pode levar qualquer pessoa no papo, sabe? Assim, é, abraçando, beijando e cheio de amor pra dar e te leva no papo. Então, muito cuidado aqui, ok? Gratidão a você que escolheu essa perita. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição. Você que não tá inscrito ainda no canal e querendo sua consulta particular, marque logo. E sua mesa radiônica também. Gente, mesa radiônica, eu estou assim, sem horário. Acho que vaga é só pra setembro. Então, quem precisa de urgência, tem que me passar e-mail, né? Tem que realmente passar e-mail aí, quem precisa de urgência. Vamos pra peninha verde? Então, bora logo pra peninha verde, gratidão. Eu vou ver se eu faço pro mês de agosto, num dia, tipo uma jornada de mesa radiônica pra abrir vagas pro mês de agosto. Porque só tenho agora pra setembro. Mas se eu tirar um dia, por exemplo, um domingo pra fazer de mesas, tipo, pra fazer, aí eu consigo pelo menos abrir 10, 15 vagas. Acho que eu consigo. Tirar mais uma, que é igual a outra. Olha. Aqui fala o seguinte, eu sei que você tem uma decisão muito importante pra tomar ou vai ter uma decisão muito importante pra tomar nos próximos dias, tá? Eu não vejo aqui você muito, muito segura, seguro de si pra tomar essa decisão e talvez você auxilie aí entre a sua decisão e a decisão de pessoas, né? A opinião de pessoas aqui. A espiritualidade tá me dizendo o seguinte. Você precisa de mais informações em relação a essa situação que você precisa tomar uma decisão. Pode ser que haja fofoca aí, né? Em relação a essa situação. Muita conversa aí em relação a essa situação. O que você está vendo, a informação que você tem é muito escassa, é pequena demais em relação ao que é verdade, tá? Então, qualquer tomada de decisão agora, neste momento, baseado no que você sabe, no que te falaram, é arriscado, tá? E saiba que é uma decisão que pode afetar tanto esta vida como outras vidas, pode trazer karma pra você. Então, a espiritualidade fala assim, não tome decisão nenhuma, até você avaliar totalmente a situação, veja o que está escondido. E pra você perceber o que está escondido, você precisa calar e observar mais e procurar saber, tá? Porque aqui eu vejo interesses, eu vejo aqui interesses, vamos dizer assim, muitos interesses difusos, conflitantes com o seu. Então, pode ser que você esteja sendo aí manipulado, manipulada, age pro lado de cá quando você deveria estar indo pro lado de lá, entende? Então, muito cuidado mesmo, realmente muito cuidado, porque como eu te falei, você pode afetar tanto a sua situação aqui e agora, mas como outras vidas também, tá? Então, não acredite no que estão te falando somente, averiguem, né? Ou se não estão te falando nada, no que você viu, até no que você viu, você precisa obter mais informações em relação ao que você tem, a informação que você tem para tomar essa decisão. Porque tem alguém aqui querendo tirar vantagem ou então tendo seus próprios interesses aqui também, tá? Vamos ver aqui, gratidão. Estou aqui com o baralho cigano. Hoje, especialmente hoje, eu estou deixando links de desconto do curso do baralho cigano aí na descrição do vídeo, com 20%, então de 247 fica para R$197,60. E você ainda recebe de bônus um curso Aprenda a Jogar o Baralho da Vovó Cigano. Então, são dois cursos em um e... Pra começar a trabalhar como cartomante, né? Eu lhe ensino no módulo 3 a fazer os atendimentos online, a ter canal no YouTube e outras redes sociais. E aí, eu vou te ensinar. Só, realmente, quem não quer começar a trabalhar é que não vê oportunidade. Olha aqui, você precisa de clareza, né? A gente falou lá, clareza. Você precisa, na verdade, afastar aqui, talvez, as suas emoções de uma situação aqui. Tá? Precisa de clareza aqui. Olha. Aqui diz que tem uma mulher muito sábia. Essa mulher conversa com os espíritos, ela conversa com o astral, ela conversa com a espiritualidade. Ela pode ser uma bruxa, ela pode ser uma feiticeira. Até mesmo sem você saber. Ali, cozinhando, ela tá fazendo as macumbas dela. As macumbas que eu falo, assim, no bom sentido. Ela tá fazendo lá os conjuros dela, ela tá fazendo ali a comidinha. E fala assim, olha, essa comidinha hoje vai trazer calma pro meu filho. Ela vai, vai não sei o que, vai não sei o que. Essa comidinha vai acalmar o coração de não sei o que. Assim mesmo, porque muitas avós, muitas mães fazem isso. E elas são bruxas naturais, tá? Eu tô vendo uma mulher aqui, bem assim. Ela me parece mais velha que você. Ou mais sábia que você. Talvez não seja mais velha, mas talvez seja mais sábia que você. Tá? Que espiritualidade tá dizendo aqui pra você conversar com ela. Tá? Não sei que nível de amizade você tem com ela, de conexão você tem com ela. Mas aqui tá pedindo pra você aí conversar com esta mulher. Que não é um homem não, tá gente? É uma mulher de verdade. Pra você começar com esta mulher. Porque esta mulher aqui, ela tem algo a lhe dizer. Ela tem algo aqui a fazer com que emocionalmente você resolva algo importante. Ou enxergue algo importante. Tá? Mas é uma mulher. Você vê que a... Não tô falando de muita gente, não tô falando de fofoca. É uma mulher sábia. E é uma mulher espiritualizada. Pode ser daquelas até que frequente a missa todo dia. Ou não sei. Ela é espiritualizada. Percebe? E tá pedindo aqui pra você falar alguma coisa com ela. Porque ela... É como se ela fosse ter palavras pra acalmar seu coração. Pra acalmar sua... Suas emoções. Ou pra fazer você refletir da forma certa. Usando as suas emoções. Tá? Diz que aqui ela pode lhe ajudar. Aqui também eu vejo que muitos de vocês estão... Estão passando por poucas e boas aqui, né? Nossa, tudo complicado aqui. Tudo se complicando na vida de vocês. Dá um passo, tem que dar dois pra trás. Aí as coisas enrolam. E parece que quando a coisa parece que é fácil, fica difícil. E aqui eu vejo você na encruzilhada. Aí, quando não, parece que vai ser fácil. Aí se apresenta essas nuvens. Aqui eu não enxergo mais nada. E não sei o que fazer. Porque quando as nuvens se apresentam assim... Aí a gente já não sabe mais o que fazer. Martina, me enfiei em uma sinuca de bico. Pra muitos aqui eu vejo que vocês próprios arranjaram sarna pra se coçar. Ah, a grande maioria aqui arranjou sarna pra se coçar. Outros não. Eles foram inseridos aqui pela vida. A própria vida foi se atrapalhando, se atrapalhando, se atrapalhando aqui. Mas pra grande maioria aqui arranjou sarna pra se coçar. A espiritualidade fala aqui, olha, você vai ter a oportunidade agora de resolver isso. Pode crer aí. E de resolver, muito bem resolvido aqui e com louvor. Sabe quando você precisa de 10 mil? Tá devendo 10 mil e você ganha 20? Ou seja, ainda vai ter crédito aqui. Então, a espiritualidade dizendo assim. Você vai resolver. Porque é uma questão aqui que... É como se você fosse até apelar pra espiritualidade. Pode ser que você venha apelar pra espiritualidade. Eu não sei se esta mulher aqui vai falar assim pra você. Como ela é muito conectada com a espiritualidade, talvez ela fale alguma coisa a você assim. Olha, faz alguma coisa no mundo espiritual. Agrada um sã. Uma entidade. Ou faz uma promessa. Alguma coisa assim. Não sei. Não sei o que essa mulher vai falar pra você. Porque eu sei... Eu tô vendo aqui você resolvendo essa situação aqui. E resolvendo mesmo. E não é resolvendo só a situação. É resolvendo tua vida. Tá? Tô vendo assim, resolvendo sua vida. E é como se essa mulher aqui fosse trazer essa clareza aqui pra você. Percebe? Bom, vamos ver mais aqui. Vamos ver o que é que a... A moça bonita aqui tem pra falar. Ah não, a moça bonita ainda não. Vamos de... Vamos de tarô. Sinal que a gente vê a moça bonita. Praticando. Se você escolhe o montinho, não largue o montinho pela metade. Nunca largue pela metade. Às vezes tem informações tão importantes. Vamos aqui. Vou ouvir que a espiritualidade quer falar pra você. Vamos aqui. Olha só. Eu vejo que alguns aqui estão atravessando um período de muita tristeza, muito desânimo, muito desânimo mesmo. É uma falta de... Talvez de confiança em dias melhores, né? Eu tô... Eu tô assim, muito desanimada aqui com as coisas. Como as coisas estão acontecendo na minha vida. Como estão... E como as coisas na minha vida estão se deteriorando. Eu não consigo melhorando. Eu não consigo melhorar. E o que eu tenho ainda está se deteriorando. Tá? Mas a espiritualidade mostra aqui... Que vai surgir uma situação aí na tua vida... Que você vai ter que agir de uma forma rápida. Tá? E a sua vida vai ser agora... Depois que você agir de forma rápida, né? Você pegar essa oportunidade aí... Aí você vai ver... Não vai mais deteriorar. Ao contrário. Vai construir. Então, se alegre já. Então, é uma oportunidade que você vai ter que pegar... E você vai ter que tomar essa atitude rápida. Não vai ter que deixar assim pra amanhã. Ah, tá bom. Amanhã eu faço. Ah, tá bom. É que nem quando eu falo assim... Tem que tomar o banho. Ah, amanhã eu compro. Não, não compra amanhã não. Sai agora. Pra comprar a zorra da planta. Ou do leite. Ou do banho que eu passar. Entendeu? Porque eu vejo aqui que muitos de vocês... Muito chateados. Às vezes eu trabalho. Que você trabalha tanto lá. O dinheiro só minguado. E aí, ó... Você não tem nenhuma promoção. Nada. Às vezes é... A sua vida é uma solidão. Nada. Ninguém chega perto pra esquentar tua costela. Né? Não consegue construir um relacionamento. Seja em que área for. A mesma coisa que... Quem tem negócio. Não tá progredindo. Então... Independentemente do que seja. O que eu estou falando. É que vai surgir uma oportunidade. É como se esse cavalo tá passando. Quando ele passar, tu monta e se pica. É tipo isso. Tu vai ter que pegar essa oportunidade. Porque a oportunidade vai fazer com que a tua vida comece a crescer. A ser construtiva. Tá? Aí, ó... Cavaleiro de Copas. Aí você vai ver. Que aí vão acontecer propostas. Oportunidades reais. Pra você pegar. E você vai sair desse desânimo. Você vai sair dessa tristeza aqui. A sua vida vai começar a fazer sentido aqui. Vai andar pra frente. Vai começar a andar pra frente a vida de vocês aqui, ó. E aqui, ó. Vocês reconquistando um poder aqui, ó. Que poder é esse, Martina? É o poder pessoal de vocês. Porque o poder pessoal de vocês. Vocês já estavam, ó... Perdidos. Porque... Tanto desânimo. Muitos aqui não tinham vontade nem de pentear o cabelo. Tinha gente aqui. Não penteava nem mais o cabelo. Ia na padaria descabelada. Sabe? Ia pro trabalho. Ufa, Maria. Usava mesmo a calça três vezes. Sem nem vontade de tirar a calça. Então eu tô vendo você com vontade de se arrumar. De se embelezar. Pra você. De estar bem. De progredir. Porque aqui vai vir uma energia de progresso. De fazer diferença. No mundo. Porque aqui eu vejo realmente... Olha aqui. De um da lua. Tá vendo? Muitos de vocês aqui sofreram. E aqui agora eu tô vendo. Alguns sofreram... Ou estão em sofrimento. Aqui na treina. Aqui é o set. Sofreram. Sofreram. Sofreram como se tivesse sido apunhalado pelas costas. Não só por alguém. Mas pela própria vida. O que é que eu fiz, gente? Pra vida. Pra eu estar recebendo isso da vida. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz pra vida? Mas alguns não. Alguns tomaram foi puxada de tapete. Poxa. Eu fiz tudo tão certo. Eu fui tão leal. Eu fui tão bacana. E recebi isso. E de lá pra cá. Minha vida só fez foi degringolar. Mas saia dessa energia. Porque você realmente... A sua vida vai realmente mudar. Olha aqui, ó. Você já vai começar a vibrar no sol aqui, ó. Depois que você reconstruir a tua força pessoal. E você já começa aí. Vibre aí. Eu sou sortuda. O universo me surpreende. Mentalize três vezes. Fale três vezes. Escreva aí nos comentários três vezes. Você vai ver aqui. O sol fazendo diferença na tua vida. Alegria. Força. Vitalidade. Clareza. Você vai ter clareza aqui. Pra tomar decisões. Porque aqui esse cavalo é uma decisão. Pega esse cavalo, tá? Pegar esse cavalo aqui é uma decisão. E aí eu tenho um início de vida aqui. Né? Umas de espadas aqui mostram o início de vida com a mentalidade diferente. É uma nova mentalidade. É o início de vida com... E com proteção. Com proteção espiritual aqui. Alguns aqui, quando tu sai assim, principalmente nesta ponta aqui, proteção do Arcanjo Miguel. Quem é devota aí do Arcanjo Miguel. Saiba aqui que tem proteção espiritual aqui. Então se cele aqui com a espada do Arcanjo Miguel. Mas também você vai mudar a sua mentalidade. Tem algo na tua mente que vai mudar. E vai ter que mudar. Aqui saiu um rei de paus. Você só vai ter que tomar cuidado com o seguinte. Com as vontades de vingança aqui, né? Porque eu vejo como você vai estar mais empoderada, empoderado aqui. Cuidado pra você não querer pisar nas pessoas só porque você foi pisado. Não vai querer trair as pessoas só porque você foi traído. Traída. Então muito cuidado com isso. A gente não pode... Se referenciar nas pessoas pelos seus aspectos negativos. E sim pelos aspectos positivos. Então a espiritualidade tá sendo clara aqui. Você tem que fazer vibrar dentro de você o que você tem de bom. E não o que você tem de ruim. Então se você já está nessa fase aí, parou. Parou. Então cuidado com as suas escolhas. Então cuidado com as suas escolhas. Porque aqui esse nove de paus aqui... É... Eu vejo você mais na defensiva. Você é vitorioso, vitoriosa aqui. Mas eu vejo você na defensiva aqui. E realmente deve tomar cuidado aqui pra... Pra não ficar tão carrancudo, carrancudo aqui. Tá. Então é uma defensiva achando assim... Que a qualquer momento você pode perder... O que você vai construir. O que todo mundo é filho da puta. Não, não é assim não. Não é só porque você sofreu uma filha da putagem... Que vai ser todo mundo igual não. Então... Essa aqui é um recado importante da espiritualidade. Olha aqui, ó. Você vê que saiu o diabo aqui... Mas saiu no seu lado positivo. Então você precisa... Justamente pegar esta força que você tem aí dentro... Né? E fazer com que ela... Ela se manifeste positivamente pra você. Não negativamente. E não alimentar vingança. Ah, ele vai ver, ela vai ver. Ah, eu vou fazer igual com o que fizeram comigo. Negativo. Você vai pegar esta força que você tem aí... Que é força pra cacete. Que é pra construir. Que é pra materializar. Porque o diabo na sua forma positiva... É a carta da materialização. Tá? É da energia. Do brilho. Aqui nós temos o oito de ouros. Mostrando que muitos de vocês podem vir a começar um trabalho novo, empresa nova. E alguns até empreenderem aqui. Ou até... Serem o quê? Promovidos no trabalho aqui, tá? Tem promoção no trabalho. De alguma forma... Eu vejo melhor ou ascensão financeira aqui... Para vocês. Tá bom? Mas cuidado com o poder. Porque eu vejo vocês retomando o poder de vocês. Vamos ver o que a moça bonita agora fala? Gratidão. Um salmo, minha gente. Peraí, por favor. Antes... Lado direito. Lado direito. Salmo 93, tá? 93. Quem puder botar nos comentários... Montinho... Pena verde, salmo 93. E copiar e colar. Eu vou agradecer. Obrigada. A gentileza. A gentileza. Vamos ver o que a moça bonita quer falar aqui. Gratidão ao povo de rua. A moça bonita mandou dizer aqui. Ela mandou dizer, tá? Tá dito. Tá dito. Dança de vida também. Igual na primeira, né? Deixa eu só falar aqui uma coisa. O que é que ela tá dizendo aqui pra você? Mudança de vida é que ela tá dizendo assim. Você pode mudar a sua vida. Alguns aqui perderam o amor. Ou estão pra perder o amor da vida de vocês. E isso foi feito um trabalho feito aí que fizeram, lógico. Um trabalho aí que fizeram aí na energia de vocês, tá? E por isso que vocês separaram. Quem fez esse trabalho, ou foi um homem, foi uma pessoa na energia masculina. Uma pessoa bastante inconsequente. Aquela pessoa que vai pro tudo ou nada. Tá? Esse relacionamento é um relacionamento que tem futuro ainda. E a espiritualidade, a moça bonita tá dizendo aqui que se fosse você ir atrás desse relacionamento e faria algum tipo de trabalho espiritual para reviver esse relacionamento. E trabalho espiritual eu não falo nem amarração. Eu sou totalmente contra amarração. Quem me conhece sabe. Eu não gosto de amarração morosa. Mas existem outros trabalhos de amor que você pode fazer, né? Que não seja amarração. E dá muito certo. Então, aqui saiba que você pode realmente mudar a sua vida. Porque aqui ou você perdeu, ou está pra perder o amor da tua vida. Tá? Então, recado dado. Gente, gratidão aqui. Quem puder deixar seu like, eu vou agradecer. E eu tenho certeza que a moça bonita vai agradecer mais ainda a quem se inscrever no canal. Vamos agora à poção das comemorações. Dos festejos. Esta poção aqui. Poção das comemorações. Então, bora aqui. Vamos começar. Ver aqui o que é que a espiritualidade. É falar com você. E tudo vai ressoar com você. Não tem problema. Veja que o universo entrega para as outras pessoas que estão assistindo. Mas você, se você escolheu esse montinho, veja até o fim, tá? O recado da moça frita está no final do monte. Gratidão. O recado principal. Porque tudo aqui é na energia da moça. Gratidão. Vamos ver aqui qual o recado da espiritualidade que é para você. Passa para você. Olha, a espiritualidade está pedindo aqui o seguinte. Tem, vamos dizer assim, tem um acordo, um contrato, um compromisso aí que está tirando a sua paz ou vai tirar a sua paz. Parece que você se comprometeu. Ou vai se comprometer. E isso vai tirar a sua paz. Parece que você, ao se comprometer, você só enxergava uma situação de um jeito. E a situação era bem diferente. Tinha algo escondido. E que agora, ó, você busca por libertação. Ou vai buscar por libertação. A espiritualidade aqui fala que você realmente se estiver tirando a sua paz interior você precisa buscar meios, formas junto a pessoas queridas, amigas porque muitos aqui podem estar calados ou ficarem calados você tem que falar buscar pessoas para ver uma forma de te ajudar a você resolver esta situação então essas pessoas conhecidas conhecidas amigas elas vão ajudar você a liberar essa dificuldade aqui que pode ser um contrato mesmo pode ser um casamento pode ser um noivado um namoro de vários tempos ou você se comprometeu com alguém né então tem pessoas aqui que elas vão poder te ajudar porque eu estou vendo aqui que você vai perder a paz de espírito tá pode ser um compromisso compromisso até verbal é porque antes eu não tinha visto talvez as letras mudas do contrato eu achava que é uma coisa é outra alguma coisa e eu quero me livrar quero me libertar disso aí tá é alguma coisa assim entende então fica com isso porque é isso mas você sozinha sozinho você não vai conseguir ela tem que botar pra fora você não pode ficar com isso engasgado aí na sua na sua garganta vamos ver aqui gratidão gratidão mais um corte de três gratidão vamos ver o que a espiritualidade traz aqui pra você olha isso que você iniciou algo recentemente e esse início ou seja o que for um estudo um trabalho uma amizade um romance você vai você vai ou pausar ou você vai terminar tá você vai se distanciar ok porque isso vai estar afetando você de alguma forma a tua vida vai começar a afetar se for uma amizade vai afetar outras amizades ou talvez amizades mais leais você acaba inserindo uma uma pessoa no seu grupo já de amigos né se for um romance também tá começando a complicar você com seus amigos suas amigas e esse romance de repente não é nem tão saudável de repente não é nem o que você quer né então tem alguma coisa assim que vai vai complicar até a sua relação com sua família a relação de lealdade que você tem com seus familiares até a sua segurança moral alguma coisa nesse sentido eu vejo você vai falar assim olha isso não é pra mim não quero não e você resolve se afastar aqui também eu vejo que muitos 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 aqui tô vendo aqui um papel aqui tá em relação a um imóvel pode ser que seja um imóvel novo um imóvel a receber pode ser um contrato tá pode ser também que vocês venham alugar um imóvel um imóvel que tava muito tempo sem alugar vocês consigam alugar agora alguns de vocês com vontade de alugar um imóvel vocês conseguem agora seja o comercial ou o imóvel de moradia então um desejo um sonho uma vontade de muito tempo em relação a um imóvel vocês conseguem realizar agora eu tô vendo você conseguindo realizar este desejo mas é com relação ao imóvel pra poucas pessoas aqui tá ligada a um automóvel a um veículo pode ser moto também é entende? então pode ser que você consiga comprar seu veículo aqui mas poxa quase ninguém tô falando tô falando mais com gente em relação ao imóvel mesmo em relação ao imóvel mesmo mas é do jeito que você quer com vontade do jeito que você e vai surgir oportunidade é como se surgisse a oportunidade que do nada sabe como meus filhos adoram falar minha mãe do nada do nada do nada aqui que vai surgir isso mas eu sei que em relação a isso tem alguém que tá orando por você que sabe seus desejos por exemplo se você tem um desejo de comprar um imóvel e tá na labuta pra isso não é aquele desejo ah eu tenho vontade de morar lá não sei aonde não é esse desejo é um desejo que você já tá labutando então eu tô vendo uma pessoa querida sua que tá orando por isso é como se fosse assim orações atendidas também tô vendo aqui pessoas que estão com o nome sujo seraz spc essas coisas vejo vocês tirando o nome sujo de seraz spc tá também aqui tô vendo marcando o encontro também pode ser um encontro romântico alguns de vocês nos próximos oito sete oito dias aqui vocês vão marcar e vocês vão repetir esse encontro nos 15 dias tá então são dois encontros com a mesma pessoa ok também aqui a espiritualidade tá dizendo aqui preze muito pela sua paz de espírito você deve prezar muito pela sua paz de espírito é como se nada valesse mais que sua paz de espírito né se apegue muito a espiritualidade aqui fala que você precisa ir a um centro espiritual ou a um templo é que você já ia tá mas parece que você deixou de ir eu não sei se alguém vai te convidar pra voltar aí mas aqui é como se você arrecado aqui pra você voltar aí mas você já ia pra esse centro ou essa igreja você é igreja evangélica igreja católica é centro cardecista é um templo centro não importa tá tô vendo aqui ok se você tiver afastado de alguém brigou com alguém principalmente com irmãos amigos íntimos eu vejo você voltando a falar nos próximos dias ok aqui salmo 35 aqui pra você por três dias seguidos salmo 35 os últimos dias a espiritualidade tem pedido muito salmo 35 salmo 35 por três dias seguidos aqui às 18 horas tá anota aí anota aí anota aí que puder escrever escreve aí terceiro montinho salmo 35 três dias seguidos 18 horas vamos ver mais o que a espiritualidade quer falar vamos ver o que a moça quer falar pra você vamos lá vamos lá aqui fala que você precisa amadurecer a forma como você lida com dinheiro tá você é muito imaturo ou imatura ainda a forma como você lida com dinheiro não tô falando com todo mundo né gente se não for pra você não é pra você mas que precisa mudar precisa aqui também fala que você não não vire as costas alguém que vai lhe pedir uma ajuda e essa pessoa já fez algo por você é a princípio parece que é difícil ajudar esta pessoa mas a espiritualidade fala assim pense melhor antes de dar uma negativa esta pessoa e você vai ficar muito bem você vai se sentir muito bem depois que você ajudar esta pessoa você der a mão esta pessoa tá que mais eu vejo você eu vejo você eu vejo você feliz eu vejo você feliz não vejo você infeliz aqui não eu vejo você feliz eu vejo você se recuperando de uma situação tá eu vejo uma recuperação você saindo de uma situação fortalecida por cima tá fortalecida e por cima aqui também exatamente fortalecida e por cima é com coragem aqui fala em coragem que você vai tomar uma decisão corajosa aqui pra ir pra uma outra fase que nem a fase do videogame que poucas pessoas tomariam esta esta decisão ou fariam do jeito como você vai fazer porque iam se achar limitadas ou iam se achar em dívida e não iriam fazer mas aqui você corajosamente você vai fazer tá aqui a espiritualidade mostra que muito embora você vá agir com coragem nós temos três asas aqui pessoa de muita atitude aqui eu tô falando aqui com gente de muita atitude muito embora você vá agir com a sua emoção com a sua razão equilibradíssima você com muita coragem mas você não vai agir impondo você não vai agir na raça sabe você vai agir na maior diplomacia nossa que 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 elegância viu que elegância você vai desconstruir algo tô vendo você desconstruindo algo aqui numa elegância sabe você vai dar um outro rumo a sua vida na maior elegância isso é que vai te deixar feliz tipo assim nós não vamos brigar eu não vou brigar é assim que vai ser vai ser desta forma é tipo isso e não não vejo aqui não tem barraco não tem nada porque eu vejo que tem uma situação aqui ele fazendo mal fazendo mal o seu íntimo e trazendo tristeza e você não pode ficar triste é uma coisa que você não pode ficar triste mas eu vejo aqui você fazendo uma escolha e você fazendo a escolha certa a desconstrução ou seja tem algo que você desiste tem algo que você realmente põe abaixo né e aqui eu tenho o rei de espadas aqui o rei de espadas no sentido nesse sentido aqui mostra que você vai agir seguramente é tendo certeza do que você quer né mas sem ser impiedosa sem ser arrogante sem ser egoísta mas você sabe o que você quer eu quero o fim eu quero a desconstrução tá você sabe exatamente o que você quer e eu vou embora eu vou deixar pra trás isso mesmo tendo sentimento mesmo gostando mesmo mas eu vou deixar pra trás e você deixa pra trás algo aqui tá mas eu vejo elegância aqui eu vejo nobreza de alma aqui é um nove de ouros aqui nove de ouros isso aqui eu quero me libertar é uma libertação eu quero liberdade tá então esse o pensamento essa a construção eu não sei se vai servir pra todos mas é bem isso aqui vamos ver agora no baralho da moça bonita o que a moça bonita quer mandar real aqui né pega a visão se você escolheu um montinho veja ele todo se escolheu mais de um se assista todo também mas só pegue pra você o que tiver a ver com a tua vida tá o que não for calhando você vai liberando que o universo entrega pra quem for meus contatos estão todos aí abaixo na descrição do vídeo e lembrando que hoje aí tem um link especial para o curso de baralho cigano pra quem quer trabalhar como cartomante né olha só é o que que eu vejo aqui quem está em triângulo amoroso tá terminando o triângulo amoroso tá dando ponto final em triângulos amorosos aqui mesmo que você tenha sido inserida inserido em triângulos amorosos você sai desse triângulo parece que você mesmo larga o parangolé você sai disso você resolve desatar esse nó né aqui a espiritualidade a moça bonita diz que tem um tem um amor tem um grande amor tem um tem uma relação romântica aí pra surgir na sua vida tá mas ela só vai surgir quando você se desvencilhar aí de algo que você pode estar enrolada ou enrolado então procure se desenrolar procure equilibrar sua sua vida sentimental porque tem uma pessoa pra surgir aqui na sua vida uma pessoa com que você vai viver muitas experiências boas e mas você precisa estar livre 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 e livre tá e se essa pessoa já surgiu e você não está livre a espiritualidade fala assim não triangule porque não vai dar certo se liberte e vá viver depois esse amor ok este é o recado gratidão a todos e todas fiquem com Deus até a próxima e tchau tchau e tchau